Aqui na sua cidade, estar aqui também com você. Eu só queria narrar alguns fatos que foram importantes e decisivos na nossa vinda pra cá. Na época que nós tentamos localizar no estado de Goiás, o ilustre governador Marconi Perillo, em 2004, indicou o René Pompeu de Pina para nos acompanhar. Eu falei, René, eu quero fazer uma fábrica em Guapó. Eu falei, em Guapó não, você vai fazer em Palmeiras. Então, gente, isso é muito importante para a Palmeiras, porque a Minerva deu aqui hoje praticamente 2 mil empregos. Gente, 2 mil empregos empregou toda a Minerva, toda a Palmeiras e mais alguém da região. Senhores prefeitos, todas as autoridades aqui presentes, quero cumprimentá-los. E estar feliz pela presença de vocês. Mas esse fato do René e o governador foram determinantes pelos empregos que aqui tem hoje. A Minerva hoje é uma empresa nacional com grande acesso ao mercado externo. Em 2010, a gente exportou 1 bilhão e 213 milhões de dólares. Isso representa, no cenário, doutor René, você sabe muito bem, que é o segundo maior exportador brasileiro do setor de carnes. Isso, gente, graças à equipe toda que a empresa tem, que são 9 mil pessoas. E Palmeiras é a cidade maior em volume de abate. E o Estado de Goiás deu ao nosso grupo uma grande credibilidade. E o Estado de Goiás é um dos maiores produtores de bovinos especiais para abate do Brasil. E nós sentimos, governador, muito honrados por estar aqui atuando na sua cidade natal. Eu estou também feliz por ter aqui comigo o doutor René Marques Pereira. Esse homem me ensinou muita coisa da área sanitária. Eu fui presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne. E esse moço me ajudou a abrir muitas fronteiras para exportar a carne brasileira. Nós pegamos o Brasil exportando 700 milhões de dólares e quando a gente saiu, nós estamos exportando 3 bilhões e meio de dólares. O Brasil passou a ser o maior exportador de carne bovina do mundo. Vejam o que isso é importante. Então, nós aprendemos muito com esse moço que está aqui, que se chama Enio Marques Pereira. E nós aprendemos também com todos os produtores aqui que nos dão credibilidade. A gente está feliz com a equipe de funcionários que tem aqui, com a equipe de empregados, do limpador de chão ao gerente, que são pessoas dedicadas, que dedicam dia e noite, diuturnamente aqui nessa fábrica. Então, nós temos aqui um time de primeira categoria, governador. E graças a Deus, governador, suprimos várias cidades, como eu já disse, aqui nessa região de emprego. Não posso deixar de lembrar também o ex-prefeito Hernani, que está aqui presente, que nos ajudou muito na escolha do local, Hernani. Você lembra disso? Viemos aqui, compramos uma chacra e você nos apoiou em todos os sentidos. Então, gente, eu gostava muito de comer paçoca na casa do tio Itamar. Uma paçoca maravilhosa. Um coração maravilhoso. Então, gente, são gente simples, mas que tem uma grande prospecção de amizade e de fundamento para Palmeiras. Parabéns, tio Itamar, que o senhor é o vice-prefeito da cidade. Os demais secretários, que eu não os conheço, estou feliz pela presença de vocês. Todos os prefeitos, o time da Unicamp, que me deu uma bruta aula hoje de conhecimento e tecnologia. Nós vamos em frente, gente. Muito agradecido, governador, pela sua presença. Muito agradecido o pessoal da Unicamp, que está aqui nos dando tecnologia. Meu abraço a todos. Estamos presentes. Sinto-me feliz de dar emprego. Eu quero dizer para vocês que um dos meus primeiros empregos foi em Goiânia, no Banco do Brasil, em 1962. E a gente aprendeu muito em Goiás, o time todo que foi meus colegas. Vejam, senhores, que aqui nessa terra eu estudei direito. Nessa terra eu aprendi a trabalhar e aprendi tecnologia. Muito agradecido pela presença de vocês e todos que estão aqui presentes. E anunciamos em seguida a palavra de sua excelência, o senhor governador do estado, Marconi Peril. Boa tarde a todos, os conterrâneos, a toda a família Minerva, aqui presente. Prefeito municipal, Alberani Marques. Depressados, Edivar, presidente do Conselho, Toninho, doutor Edivair e Bar, são sócios proprietários desse grupo. Doutor Enio Marques, representante do Ministério da Agricultura, a quem agradeço pelo apoio em todos os momentos em que o estado necessitou dele na defesa animal, em todas as políticas desenvolvidas na área de defesa. Meus cumprimentos ao doutor Francisco Carlos, chefe do Serviço de Expensão de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. Doutor Vantuiu, coordenador-geral de Programas Especiais do Ministério. Deputado José Vitti, que além de representar a Assembleia e a cidade, representa também a Federação das Indústrias. Vice-Prefeito Itamar Perigo, Presidente da Câmara, vereador Ailton Fernando. João Vanderlei, que representa o senador Demósteres. Prezados ex-prefeitos Hernani Lopes e ex-primeira-dama Dinamar, comigo que estiveram aqui na inauguração da indústria. Sebastião Ramos, ex-prefeito. Ex-deputado federal Orsino Gonçalves. Prezado secretário Alexandre Maldila, Indústria e Comércio, Sérgio Cardoso, da articulação política. Minha saudação a um grande benfeitor da nossa terra, doutor René Pompeu de Pina. Os mais novos não conhecem o doutor René, não conheceram o seu Antônio Pompeu de Pina, nem a família do doutor René. Mas doutor René, já foi quase tudo nesse estado. Secretário de Fazenda, Presidente da CEL, Secretário da Fazenda do Tocantins, Superintendente da Sudeco, nosso Secretário de Infraestrutura. E mais do que isso, quando ninguém conseguia fazer o asfalto daqui até a BR-060, foi o doutor René Pompeu de Pina que conseguiu, como superintendente da Sudeco, o dinheiro para que o governador fizesse essa coisa. Aquele foi o primeiro passo para a retirada de Palmeiras do isolamento em relação às outras cidades. Depois, doutor René foi quem conseguiu o dinheiro para a construção daquela rodoviária, que à época era um dos melhores terminais rodoviários do nosso estado. E foi ele quem me ajudou muito na coordenação de todo esse trabalho para a vinda do Minerva Palmeiras.